A Lei Maria da Penha está completando 13 anos. Ontem o Ministério Público de Goiás promoveu um seminário sobre as perspectivas e alternativas para a mulher vítima da violência doméstica no Brasil. Uma das palestrantes foi a ativista gaúcha Bárbara Pena, que relatou a própria história de vida. A Camila Rodrigues e Solimar Fernandes acompanharam. Vamos ver. O auditório do Ministério Público ficou lotado. No palco, a ativista Bárbara Pena e o marido, Robson da Silveira. Juntos, eles abordaram a luta contra a violência doméstica. Bárbara contou sua história de dor e batalha, que começou em 2013, quando ela tinha 19 anos. Eu ia morar sozinha com meus filhos e ele não queria. Então ele me atraiu até o apartamento. Essa noite iniciou essa discussão por esse motivo. Eu optei por não continuar brigando e decidi ir dormir no sofá cama da sala. Quando eu acordei, eu já estava sendo espancada. Ele tentou quebrar meu pescoço, nisso eu desmaiei. Quando eu acordei, quando eu voltei do desmaio, eu estava com muita dor, com um cheiro forte de álcool, com muita fumaça na minha frente. Eu percebi que eu estava sendo queimada viva. Comecei a gritar por socorro e ali ele me jogou do terceiro andar do prédio. Por decorrência dessa tragédia, nossos dois filhos foram assassinados pelas mãos do próprio pai. Um vizinho idoso também acabou falecendo por intoxicação da fumaça. Depois de um ano, Bárbara decidiu fundar o Instituto, que leva o nome dela, para ajudar outras mulheres que sofrem violência doméstica. Além disso, ela busca mudanças na Lei Maria da Penha. Porque a lei no papel é muito bonita, mas na hora de efetivar esses serviços acaba sendo muito falho. Tanto é que as mulheres estão morrendo aí e muitas pessoas perguntam por quê. A gente tem que ir realmente em cima dos deputados, do presidente, realmente alterar a Lei Maria da Penha, que esse é o meu propósito hoje. E o seminário lembrou justamente dos 13 anos da Lei Maria da Penha e reforçou a importância de ações para combater esse tipo de crime. Uma conjugação de esforços. Então, para que haja realmente essa acolhida dessa mulher que percebe que está em situação de violência, compreende que está num relacionamento abusivo, tem que ter, então, postos de atendimentos na área da saúde, na área da justiça, no serviço social, encaminhamentos para que ela seja mais autônoma. Às vezes há uma dependência financeira que aprende a esse suposto agressor. e outras considerações, como na área da psicologia, ela precisa também reforçar a sua autoestima. A mulher precisa de todo um conjunto de políticas públicas para que ela possa romper o ciclo da violência e se preparar para novas relações mais saudáveis. Parabéns para mulheres que, como a Bárbara, depois de ter sofrido tanto, ainda lutam pelo fim da violência contra a mulher. Olha, Obrigada.